TV Márcio Araújo Dia de Música na TV Márcio Araújo E hoje um beijo vai para Iassim Que tá em Barueri Beijo! Morador da terra, atenção, tome cuidado O tal do ser humano anda bem atrapalhado Mosquito, elefante, hipopótalo, besouro O bicho homem pensa que é o dono do tesouro Abelha, lagartixa, tico, tico, sabia? Como é que a gente faz pra esse bicho acordar? Formiga, leopardo, alça, cabra de vigia O bicho diz que pensa, mas destrói a moradia Até o próprio corpo, sua casa na matéria Esquece que divide com micróbio e bactéria Eu chamo o mar, os bichos e as forças da floresta Insetos, peixes, aves, vamos acabar com a festa O mundo é de todo mundo e nada é de ninguém O mundo é de todo mundo e nada é de ninguém Amém O mundo é de todo mundo e nada é doido T